Fala aí meus amigos e minhas amigas, seja bem vindo aqui no canal José Vlog 2013 Isso mesmo você acabou de escutar agora meus amigos Vamos falar sobre o urgente Lula acaba de liberar novo benefício de mil Isso mesmo você acabou de escutar agora meus amigos e minhas amigas Vamos ver qual é o procedimento, como foi que liberou e por que Vamos que vamos amigos, vamos lá Vamos lá meus amigas, vamos lá Milhões de brasileiros poderam receber o novo benefício no valor de mil Pago pelo governo Lula, PT Confira os requisitos para entrar no programa e garantir a quantia É isso mesmo meus amigos e minhas amigas, só vocês aqui fazer o procedimento que o José está passando para vocês aí O José Vlog 2013, vamos lá Vamos lá meus amigos e minhas amigas Neste mês foi oficializado o novo Bolsa Família Que conta com uma série de benefícios Chegando a oferecer a parcela mensal de mil Para parte das famílias inscritas O programa teve o valor de 600 fixo para todos os 21,1 milhões de inscritos Além de receber dois novos benefícios complementares Capazes de elevar a quantia depositada pelo Caixa Tem É isso mesmo, vamos lá meus amigos Os valores do benefício criado por Lula Substituindo o Auxílio Brasil Que tinha o valor mínimo de 400 O novo Bolsa Família foi criado já contando com o piso de 600 Sendo isso o valor liberado mensalmente para todas as famílias inscritas no programa Além dele, passa a fazer parte do programa outros dois benefícios complementares Vamos saber qual é esses dois aqui agora Primeira infância, 150 por cada membro de 0 a 6 anos de idade Variável familiar, 50 por cada jovem de 0 a 7 e 18 anos de idade Ao gestante, viu que beleza As famílias que tiverem entre seus membros integrantes Que tenha até 6 anos de idade Garantirão a quantia extra de 150 Já a partir da parcela de março Enquanto o valor adicional de 50 Será pago aos beneficiários a partir de junho Somados diferentes valores Serão pagos dependendo da composição de cada família de beneficiária Chegando a quantia de 1.000 Vamos somar aqui com vocês aqui agora Vocês vão ficar sabendo como vocês vão receber esse valor de 1.000 Vamos lá Categoria de beneficiário que é do lado esquerdo do seu visor E valor do beneficiário que é do lado direito Vamos lá Vamos lá meus amigos Famílias cadastradas no Bolsa Família de 600 Famílias com 1 membro de 7 até 18 anos de idade 650 Famílias com 2 membros de 7 a 18 anos de idade 700 Famílias com 1 membro de até 6 anos de idade 750 Famílias com 1 membro de até 6 anos de idade e um membro de 7 até 18 anos de idade 800. Famílias com um membro de até 6 anos de idade e dois membros de 7 até 18 anos de idade 850. Famílias com dois membros de até 6 anos de idade 900. Estamos chegando a 1000. Famílias com dois membros de até 6 anos de idade e um membro de 7 até 18 anos de idade 950. Famílias com dois membros de até 6 anos de idade e dois membros de 7 até 18 anos de idade mil, 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 mil. Isso mesmo, meus amigos. Tem que cumprir esses procedimentos aí para cada um de vocês conseguir receber mil. Vamos lá aqui, meus amigos. Como receber o benefício? Vamos lá. As regras para a inclusão no novo benefício são similares às do anterior, Auxílio Brasil. É necessário que a família tenha um registro atualizado no Cadastro Único, Card Único e cumpra a faixa de pobreza, ou seja, apresentando a renda mensal de 218 por cada membro. Cumprindo os requisitos, a inclusão do benefício poderá ser realizada pelo Ministro do Desenvolvimento Social. É isso mesmo, meus amigos. Simplesmente assim. Vamos lá. Dependente em idade escolar, esteja matriculados na rede de ensino com frequência acima de 70%. Criança esteja com a carteira de vacinação em dia. Gestante realize o acompanhamento pré-natal integralmente. O não cumprimento dessas regras leva à suspensão integral do benefício, já que deixar de fazer parte da linha de pobreza, ultrapassando o meio salário mínimo per capital da renda mensal, ao passar do prazo de dois anos para atualizar o Card Único. Será concluído da Bolsa Família. Isso é o que acontece com mais de 1,5 milhão de beneficiados em março, após iniciar a revisão cadastral dos inscritos. No programa, este foi o número de regulares encontrados pelo governo federal, levando ao bloqueio definitivo, com a expectativa de realizar a análise com todos os 21,1 milhão de inscritos até o fim de 2023. Mais de 1 milhão de bloqueios deve ser feito. Caraca, mais de 1 milhão ainda, meus amigos. Meus amigos, meus amigos, o conteúdo foi esse aí. Se você gostou do conteúdo, convido você a se inscrever no canal, apertar no sininho da notificação, porque o José Vlog 2013 posta vídeo aqui todos os dias para vocês aí de notícia. e vamos que vamos, até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí